Alguém tem perdido noites e noites de sono por sua causa, porque algo chamou a atenção dessa pessoa. Algo em você não deixa ela parar de pensar em você. Alguém enxergou o seu diferencial, o seu valor, coisas que tem em você que não são fáceis de encontrar em outras pessoas, porque são coisas únicas, são coisas valorosas. E alguém começou a enxergar isto em você. E por causa disso tem perdido noites e noites de sono. E essa pessoa, ela tomará uma decisão. E ela está ansiosa de te dizer o que ela planeja. O que ela planeja entre você e entre ela. E olha, você vai ficar muito surpresa com todo esse negócio. Porque alguém tem falado muito de você. Alguém tem observado você assim, minuciosamente. E tem coisa em você, viu, que está fazendo essa pessoa, sabe, mudar os planos que ela tinha lá no passado. Mudar os planos que ela fez para a vida dela lá atrás, ó. Está fazendo ela mudar e criar planos novos e incluir você neles. Viu? E te colocar neles. Prepara o seu coração aí. Porque tem algo que alguém vai fazer. E você vai ficar de boca aberta com o resultado. Papai me revelou você alegre com uma vitória que é uma surpresa para você. Você está sendo observada por esta pessoa. E esta pessoa, Deus me revelou que ela é discreta. Deus me revelou que essa pessoa, ela... Viu? Tudo que é importante para ela, ela é muito discreta. Ela não é aquela pessoa que sai contando para todo mundo o que ela planeja e nem o que se passa no coração dela. E papai me revelou. Viu? Essa pessoa, viu, te olhando diferente. Viu? Te olhando, sabe, com um olhar admirado. Admirável, com um olhar de admiração. Eu vejo uma pessoa, viu, encantada. Eu quero que você entenda essa palavra. Não leve ela para o outro lado. Quer dizer, uma pessoa dizendo assim que, viu, não sabe como, sabe, que você ainda está só. Porque tem coisa em você. Que está fazendo essa pessoa, viu, fazer planos novos e abrir mão de planos antigos. E o Senhor me mostrou, presta muita atenção, viu, que você irá comemorar. Porque Deus está no meio disso. Eu vejo algo, viu, se confirmando entre você e entre essa pessoa. Eu vejo algo se confirmando entre você e entre essa pessoa. Está entendendo o mistério aí? Olha, escuta aí, vaso de Deus. Viu? O Senhor me revelou uma pessoa que... Ela vai se apresentar no teu cenário. E o Senhor falou, desse jeito, escuta. Deus me revelou você pensando assim, meu Deus, essa pessoa é muito perfeita. Eu vou buscar informações para ver se ela é tudo isso mesmo que eu estou vendo. E papai me revelou você, sabe, meio que cismada aí com esse negócio, cismado com esse negócio. E papai me mostrou você, sabe, dando uma investigada, viu, você fazendo perguntas a respeito dessa pessoa. E as informações que você vai ter de pessoa bem íntima dela é de que realmente ela não está fazendo cena e que ela é aquela pessoa ali. De que realmente ela não está, sabe, ela não está encenando nada. Ela não está escondendo nada. Que é aquela pessoa ali. Eita, Deus de mistério, viu? E o Senhor me revelou você alegre. Porque você tem pedido para Deus uma pessoa que você possa confiar. Você tem pedido para Deus uma pessoa que você possa abrir o seu coração e se sentir seguro. Segura do lado dessa pessoa, viu? E Deus falou muito forte ao meu coração. Desejando que esta pessoa, aleluia, a qual você está, viu, desejando que Deus coloque ela na tua vida. Essa pessoa aí que você apresentou para Deus. Você vai encontrar. Você vai encontrar, viu, características. Eita, Deus, nessa pessoa que vai procurar você. Que vai falar com você. Tem coisa nessa pessoa que você vai se lembrar. Que você vai se lembrar aí que tem há tempo que você falou com Deus, Senhor. Viu? A pessoa que o Senhor for pôr na minha vida, eu queria que ela fosse assim. Eu queria que ela tivesse isso. Eu queria que ela não tivesse aquilo. Viu? E papai revelou direitinho. Essa pessoa. Amém? Coisas nela. Que você vai se identificar. E você vai lembrar. Que foi você mesmo que pediu para Deus. Uma pessoa daquele jeito. Foi você mesma que orou e conversou com Deus. E falou com Deus. Viu? Senhor, eu quero que seja assim. Eu quero que ela tenha isso. Eu quero que ela seja assim por causa de mim. Por causa das coisas que eu já passei. Sabe? Por causa das situações que eu já vivi, pai. Eu não quero sofrer mais. Eita, Deus. Pois olha, papai te escutou. Papai te escutou. E eu vejo essa bênção diante de você. A bênção virá com sinais de que é Deus que está enviando. A bênção virá com característica de que é Deus quem está mandando. Eita, vaso do Senhor. Essa vitória é para você. Glória a Deus. Essa vitória é para você. Está aí dentro desse lugar. É de Deus. Está entendendo esse negócio? Papai me mostrou. Que é Ele quem está desenrolando essa vitória na sua vida. Que é Ele quem está trazendo. Eu vejo você, sabe? Com admirada. Eu vejo você admirada. Liu? De uma conversa que você vai ter. Eu vejo você depois, assim, ó. Viu? Impactada. Com as coisas que a pessoa fala. É como se você já conhecesse ela. E é como se... É como se... Viu? Ela soubesse... É como se a pessoa soubesse. Está entendendo? O que que tem em você. Quais são as coisas que você prioriza. Eita, Deus. Quais são as coisas que você acha especial. Papai me revelou todo esse assunto. Glória a Deus. Prepara seu coração aí, Vaz. Porque tem um pedido que você fez para Deus muito especial. Viu? Eita, Deus. Na tua vida é sentimental. E o Senhor me revelou. Aleluia. Esse pedido acontecendo dentro desse lugar. Deus, ele me revelou esse pedido. Acontecendo na tua vida. Essa palavra... Ela é resposta de Deus. Para a tua vida sentimental. Ela é resposta de Deus. Para a tua vida. Glória a Deus. Papai manda te dizer... Eu te conheço. Eu sei que tem coisa aí que você já passou. Que gerou muita tribulação na tua vida. E você está correndo desse tipo de coisa. E você está correndo. Eu vejo alguém dizendo assim... Senhor... Eu tenho pressa. Mas... Se for pra mim entrar numa cilada... Eu prefiro esperar o tempo que for necessário. E papai mandou eu dizer pra você... Que Deus está trazendo essa vitória pra você. Deus mandou eu te dizer que ele está trazendo essa honra. Deus me revelou alguém. Comunicando a família dele. Falando pras pessoas que são importantes pra ele. Os planos que ele tem ao seu respeito. Os planos que ele tem sobre você. Papai mandou eu te dizer desse jeito. E eu vejo que pessoas... Que é da família dessa pessoa. Encorajando ela. A se posicionar. E falar pra você do sentimento. Encorajando ela. Viu? A... Viu? A revelar pra você. A se declarar pra você. Você está entendendo? Eu vejo alguém dizendo... Olha... Pelo que você está falando... Essa pessoa é maravilhosa. Eu vejo alguém dizendo pra pessoa... Viu? Que vai procurar você... Que ela não deve demorar. Viu? E que pelo que ela falou de você... Viu? Ela não pode demorar. Viu? Que isso daí... É uma... É um propósito de Deus. E que ela não deve... Ficar esperando... Muito tempo. Viu? Que pessoas assim... Elas não ficam só por muito tempo. Que pessoas assim... Que como... Como ela enxergou... O seu diferencial. Como ela enxergou o seu valor. Né? Que isso é um sinal de Deus pra ela... Te procurar. E que se ela não fizer assim... Ela pode perder a oportunidade que Deus está dando pra ela. Porque tem tempo determinado pras coisas acontecerem. E eu vejo... Que essa pessoa... Viu? Ela vai ficar pensativa sobre isso. E ela vai chamar você. Amém? Ela vai convidar você. Amém? Para um particular. E nesse particular... A pessoa vai revelar. Vai revelar o propósito que ela tem. Vai revelar... O que ela pretende. Papai falou desse jeito. Vai revelar o que ela pretende. E o Senhor me revelou... Você de boca aberta com tudo isso. Deus me revelou... Você admirada... Com todo esse negócio. Eita, base de Deus. Essa vitória de Deus pra você. E esse negócio vai dar certo. Muito certo. Porque o Senhor está na frente. Esse negócio vai dar muito certo. Porque o Senhor está no comando. E Ele mandou eu te dizer... Aleluia. Se prepare. Porque tem uma novidade. Que vai mudar o teu cenário. Vai mudar o teu cenário. E Deus me revelou... Que os planos dessa pessoa... Não é pra daqui muito tempo, não. Ela tem pressa. Porque ela já esperou muito. Ela tem pressa. Porque ela já aguardou muito pela pessoa certa. Ela já aguardou muito... Sabe? Por essa promessa na vida dela. E por isso... Ela não quer esperar. Por isso ela não quer ficar... Sabe? Esperando por muito mais tempo. Porque além dela ter aguardado já muito tempo... Ela tem certeza... Certeza do que ela quer. Ela tem certeza que... É um propósito de Deus. Você na vida dela. Viu? Você toma posse aí. Porque Deus está colocando uma pessoa especial no seu caminho. Muito especial no seu caminho. Uma pessoa... Uma pessoa... Viu? Que está disposta... Viu? A ser muito mais... Do que aquilo que você está esperando. Papai me revela que você nunca teve outra pessoa... Que vai te tratar de uma maneira tão especial. Que vai te tratar de uma maneira tão diferenciada. Igual essa... Que ele me revelou. Entrando no seu caminho. Entrando na sua vida. Eu vejo um divisor de águas. Deus, ele me revela um divisor de águas na tua vida. Glória a Deus, amada ovelha. Essa pessoa, ela vem com um propósito divino mesmo. Olha... Você... Está esperando aí. E eu sei que não é fácil esperar. Mas... Você sabe ainda melhor do que eu. Melhor do que todo mundo que está em tua volta. Todo o processo que você está vivendo aí. Quantas situações o inimigo já gerou aí. Para que você caísse no laço. Para que você abrisse mão da promessa de Deus e pegasse o que aparecesse na frente. Porque tem gente que é desse jeito. Ela vem para a nossa vida para dizer assim. Deixa de besteira. Não tem esse negócio de promessa de Deus, não. Na vida sentimental, não. É você que tem que escolher. Deus não vai fazer isso por você, não. É você que tem que decidir quem é que você quer. É você que sabe. Mas, na verdade... Se as coisas fossem assim na vida dos patriarcas, Deus não teria dito para Abraão, que fosse a casa da sua parentela, trazer uma esposa para Isaac. E Isaac também não teria dito para Jacó que escolher-se entre a sua parentela uma mulher de Deus. Deus escolhe sim. Porque só Deus sabe o que seremos daqui a um tempo. E a pessoa que entrar na nossa vida, como que ela será daqui a um tempo? Ninguém mais sabe. Melhor do que a minha escolha. Melhor do que a tua escolha. Ainda que por mais que nos conheçamos, é a de Deus. E o Senhor mandou eu te dizer. Aleluia. Eu não escolho. Como se eu estivesse escolhendo. Posso falar. Eita, Deus. Como se eu estivesse escolhendo. Um amigo. Entendeu? Agora, uma amiga. Deus te conhece. Os segredos que cercam o teu coração. Deus, ele conhece a tua intimidade. Você sabe do que eu estou falando, né? Deus, Deus conhece o teu íntimo. E ele sabe o que é melhor pra você. Ele sabe o que vai suprir. O que vai chegar para completar. Eita, Deus. Eita, Deus. Deus. Viu? Para completar o que está faltando aí. Entendeu o mistério agora? Glória a Deus. Você vai dizer como Adão falou. carne da minha carne, osso dos meus ossos. Glória a Deus. Viu? Tem gente que ainda acha que é ele que tem que escolher, né? Mas nós que somos servos do Deus vivo, nós sabemos que a escolha perfeita que faz é ele. Amém? E aí, recebe esse negócio aí. O papai mandou dizer assim, olha, que quanto mais você conversar, quanto mais você conviver com esta pessoa, mais você terá certeza de que foi o Senhor que colocou ela na tua vida. Porque tem coisa aí que é só segredo. Segredo que foi falado nas tuas intimidades, nas tuas orações com Deus. Viu? Acerca da pessoa que você queria que entrasse na sua vida. Acerca da pessoa que você pediu ele para colocar na sua vida. E papai me revelou, aleluia, que esta pessoa, amém, aleluia, ela vai vir com esses sinais. É por isso, viu, que você vai se impactar com esse negócio. Você vai se impactar, aleluia, com essa pessoa que vai entrar no teu caminho aí. Com essa pessoa que vai chegar para ficar. Vai chegar para fazer a diferença, glória a Deus, papai mandou dizer assim, viu, eu vejo você respirando tranquilidade. Eu vejo você respirando confiança, aleluia, dentro desse cenário, a respeito dessa pessoa, viu? Porque haverá vários sinais que haverá vários sinais que a pessoa vai te dar, viu, sem você dizer nada. Papai mandou eu te dizer, viu, haverá vários sinais que a pessoa vai te dar, que você vai dizer, isto aqui eu pedi para Deus. Só Deus sabia, viu, isto aqui eu conversei com Deus e essa pessoa aqui que está comigo, ela não sabia não, só quem sabia era Deus. Está entendendo? Esta pessoa, tem coisa que esta pessoa vai se posicionar, vai falar, vai agir. Você vai dizer assim, esta pessoa não sabia disso, porque, viu, ela não tinha, é algo assim que a pessoa não tem conhecimento. Mas você sabe o que é isso? Isso é os sinais de Deus, por causa da sua vitória. Sabe, eu sempre gosto de contar meus testemunhos para vocês. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com meu esposo, coisas que eu pedi na minha oração, né, porque Deus conhecia a minha história. E Deus, Ele sabe, né, o que eu passei no passado. As traições, as pessoas oportunistas, aí eu falei com Deus, por causa do meu coração, que eu tinha uma facilidade de confiar nas pessoas. Agora não, agora eu já amadureci mais, agora o negócio está mais difícil, né. Eu estava começando na minha fé, aí eu orei para Deus. E eu falei para Deus algumas coisas que meu esposo nem fazia ideia. E aqui, quando eu conversava com meu esposo, quando a gente começou a namorar, sabe, desde a primeira conversa, eu comecei a perceber que coisas que era intimidade minha para com Deus, viu. O meu esposo, ele começou a falar daqui, ele começou a concordar com aquilo. Eu falei, meu Deus, esse negócio é de ti mesmo. Esse negócio é de ti mesmo, aleluia. E o papai mandou dizer aí. Amém? Deus, Ele conhece a tua história. Ele sabe coisa que você já superou nesse lugar. E Ele não quer que você passe por isso de mim. Aleluia, que já é coisa do passado e não vai se repetir. E para que tu tenha total confiança, aleluia, tem coisa nessa pessoa. Amém? Que vai fazer você sentir. Amém? Que Deus é quem está confirmando esse negócio. Tem coisa nessa pessoa que vai fazer você ter a certeza. Ah, esse negócio aqui vem de Deus. Sabe? E descansar no Senhor. E começar a projetar. Começar a projetar junto com a pessoa, viu. Um futuro a dois. Um futuro a dois. Aleluia. Olha, recebe esse negócio aí. Porque, aleluia, o Senhor te entrega aqui. O Senhor te entrega aqui. Glória a Deus. E eu vejo a pessoa falando de você. Sabe? Para aquelas pessoas que é da confiança dela. E ela falando de você, chega o olho dela, fica diferente. Até a voz dela muda o tom. Né? E alguém falando assim para ela, ó, verdadeiramente. Esse sentimento que você está tendo aí. Ele é forte. O suficiente. Para você construir uma história consolidada. Para você construir uma história alicerçada. Fortalecida com esta pessoa. É, alguém vai dizer assim, olha, viu, eu não tenho dúvida de que você tem um sentimento poderoso por essa pessoa. Eita, Deus de mistério, vá atrás. E eu vejo alguém investindo para conquistar o seu coração. Eu vejo alguém assim agindo de uma forma poderosa para conquistar o seu coração, a sua confiança. Pois essa pessoa, ela sabe de algumas coisas aí, viu? Que lá do passado, que você passou, superou, mas que foi difícil. Mas que foi difícil, mas que trouxe choro, viu? Trouxe superação, não foi fácil. E é por isso que Deus me revelou que essa pessoa, ela vai ser muito cautelosa. Ela vai ser muito cautelosa contigo. Ela vai ser muito cuidadosa. Viu? Muito zelosa com teu coração. Ela vai ser aquela pessoa que vai se preocupar com os teus sentimentos. Viu? E tudo que for relacionado a você, entendeu? Ela vai ser, ela vai dar muito valor. E ela vai agir com muita cautela. Ela vai agir com muito cuidado. Tá entendendo o mistério aí? Receba essa palavra aí sobre teu coração. Glórias a Deus. E de Deus pra você. Viu? Ou, minhas amadas ovelhas, tô eu aqui com a mesma live, com a mesma roupa da tarde, gente, que às vezes não dá tempo de trocar, né? Que a live já terminou tarde, né? Viu? Receba essa palavra aí sobre teu coração. Eita, Deus de mistério. Deus tá nesse negócio, viu? Receba esse negócio aí que Deus tá dentro desse negócio. Eu vejo que, por muito tempo, por muito tempo, você não vive algo tão lindo ou melhor. Deus falou assim, o meu coração, é que você ainda não viveu um negócio como esse. Deus me revelou que tem coisa lá no passado que parecia, parecia um pouco com isso que eu tô te dizendo aqui. Mas, ó, desandou. Não deu certo. Não durou. E o pouco que durou foi difícil pra você manter. O pouco que durou foi difícil, né? Pra você sustentar. Porque Deus me revelou que, viu? Tem coisa aí que só você pagou preço. A outra pessoa não pagou, não. Gente que tava do seu lado, deixou você carregar a cruz sozinha. Não teve o mesmo empenho do que você. Viu? Mas Deus é aquele que te dá presente. Aleluia! Deus é aquele que não esqueceu do que você passou. E por isso, ele vai te presentear nesse lugar. Tá entendendo? E por isso, ele vai trazer uma vitória. Aleluia! Que vai fazer você esquecer o passado que você teve. Vai fazer você esquecer, viu? O que você já passou nesse lugar. Eita, que Deus me revela que aqui nessa live tem alguém que sabe. É porque tem pessoas que foram traídas e não sabem, né? Suspeita, mas não sabem. Não tem a certeza. E o Senhor me revelou que tem alguém aqui que você sabe. Que foi, sim. Que foi traída. Isso foi tão difícil pra você. Eu vejo como se isso quisesse, sabe? Matar a vontade de você sonhar. Né? Porque se tem uma coisa que é pior do que a gente abrir mão de um sonho, é a gente não ter ânimo mais pra sonhar. Né? É como se isso quisesse trazer uma desilusão pra você tão grande. Mas Deus mandou eu te dizer. Viu? Volte a sonhar. Porque ele vai realizar. Ô, glória a Deus. Tá entendendo aí? Deus ainda realiza sonho. Meu Deus. Viu? E eu vejo que... Aleluias. Deus. Aleluia. Vai ressuscitar o teu sonho. Não tô falando que Deus vai ressuscitar o... Sabe? A tribulação que tu passou lá atrás, não. Mas a tribulação fez você parar de sonhar. Glória a Deus. E Deus me revelou que ele vai ressuscitar o teu sonho. Grande vai ser a alegria do teu coração. Grande vai ser a alegria do seu coração aí dentro desse cenário. Viu, Vaz? Receba essa palavra como alegria. Ô, glória a Deus. Receba aí. Pois o Senhor falou claramente ao meu coração. Tu vai ter motivo aí, ó. Deus me revelou que você vai ter motivos grandiosos para engrandecer, enaltecer o nome dele dentro desse lugar. Aleluias. O papai falou assim, muito forte ao meu coração. Tem algo aí que trouxe uma desilusão avassaladora. Mas olha, o Deus que reconstrói, o Deus que ressuscita sonhos, ele mandou eu dizer pra você, aleluia, estou desenterrando o teu sonho para concretizar. E este sonho, aleluia, ele vai trazer a alegria de volta para o teu coração. Ele vai trazer a alegria de volta para o seu coração. Gente, me desculpa, tá coçando meu rosto. Vocês sabem que eu tenho alergia, né? Me desculpa aí, gente. Eu tenho alergia, sério. Uma alergia é forte. E hoje eu nem passei base. Sabe? Mas mesmo assim eu tô com alergia. Passei ontem, aí hoje a alergia já tá. Presta atenção. Quero me atentar a isso não. Mas eu sei que tem gente que se incomoda com qualquer gesto que a gente faça. Olha só. Deus manda dizer assim pra alguém. Glória a Deus. Eu vejo você sentada na cadeira. A convite de alguém. Eu vejo você sentada na cadeira. A convite de alguém. Glória a Deus. E você contente demais. E você alegre demais. Aleluia. Tá entendendo o mistério aí? Porque a vitória. A vitória é sua. Porque você queria que este encontro acontecesse. Porque você queria que esta vitória lhe acontecesse. E o Senhor me revelou você alegre demais aí dentro desse lugar. Glória a Deus. Esse Deus é diferente dos outros. Não é verdade? Esse Deus, ele é diferenciado dos outros. Viu? Deus manda dizer pra você. Você escutará. Viu? Da boca dessa pessoa. Amém? Há algo aí que vai, amém, alegrar o seu coração. Algo vai se confirmar. Você tem dito, Senhor, eu queria ouvir da boca da própria pessoa. Eu não queria ficar pensando que ela sente isso, não. Eu não queria que ela me demonstrasse que ela está com essa intenção, porque na hora eu posso até acreditar, mas depois vai vir a dúvida no meu coração. Eu queria ouvir, eu queria ouvir, eu queria ouvir ela, eu quero sentir que isso seja verdadeiro, que não seja uma emoção. E Deus me revelou, tem algo que você deseja muito, ouvir da boca da boca de alguém. Tem algo que você espera muito, amém? Ouvir. E papai me revelou essa pessoa frente a frente com você, e você ouvindo tudo. Essa pessoa frente a frente com você, abrindo o coração, amém, e falando. Falando sobre esse negócio, sobre esse assunto tão importante, e dando essa resposta. Aleluia que você tanto tá aguardando, viu? E você tomando posse da tua vitória. E você tomando posse da tua vitória. Pois da própria boca da boca, como é que se diz? Da própria boca da pessoa, tu vai ouvir. Tu não vai ouvir de terceiro, não vai ser revelação, mas vai ser a boca da pessoa, amém? Confirmando esse negócio. Aleluia, a vitória chegou. A vitória já entrou. Prepara o seu coração aí, porque esse negócio se confirmará. Se confirmará. Sabe, tudo que você está passando, chegará ao fim. Tudo que você está enfrentando, se encerrará nesse lugar. Pois o Deus de mistério, glória a Deus, o Deus de mistério, mandou eu dizer pra você. Estou eu entregando esta bênção. Estou eu te entregando essa vitória. Aleluia, aleluia, eu sei que tu é esperançosa por ela. Aleluia, viu? Pessoa de Deus, instrumento de Deus aí. Papai entrega essa vitória na tua mão. Amém? Papai entrega. Pode tomar posse, que é de Deus pra tua vida aí. Papai manda dizer, olha, eu conheço aí os teus projetos. Pois eu sentei, eu sentei do seu lado. Eita, Deus, tem gente de assim, mas como assim? Presta atenção. Não entra aqui pra murmurar, não. Se não dá conta de ouvir revelação. Então, meu amor, minha ovelha tão linda. Nem pegue. Não precisa ficar. É melhor você sair da live. Porque você não consegue, né, aceitar que Deus revela. Aceitar a maneira como os vasos falam, do que você ficar na live e falar coisa e pecar contra Deus. Tá bom? Tudo bem. Eu entendo, eu super entendo a tua decisão. E olha só que coisa linda. O Senhor me revelou. Tá entendendo? Porque às vezes a gente tá parafraseando e alguém tá pensando, Meu Deus, quem disse que Deus senta do nosso lado? Senta, sim. Eita, Deus, parafraseando, quer dizer, fazendo comparações. Para que a linguagem, amém? Para que a nossa linguagem seja compreendida pela pessoa que tá escutando. Entendeu? Então, a gente tem que usar uma linguagem. A gente tem que interpretar as coisas. E usar uma linguagem para que a pessoa que esteja ouvindo, compreendo o que Deus tá transmitindo para ela através das nossas palavras. Porque Deus, Ele é simples. E Ele usa as coisas naturais para poder falar das coisas grandiosas dEle. Porque se Ele for falar na linguagem lá do céu, você vai dizer, hã? Hã? Não vai entender nada. Então, Ele usa as coisas humanas para você compreender o que Ele fala com você. Aleluia! E foi isso que Deus me revelou. Vejo o Senhor sentado aqui ao do lado de alguém. Aleluia! Com, ei, palestrando ao seu coração. Sobre uma situação. Sobre, aleluia, o que alguém vai se aproximar, vai falar, vai declarar. Deus falou assim, ó, antes mesmo que a pessoa chegue e se anuncia, vou eu abrir o coração dessa pessoa. Vou eu revelar o interior, aleluia, dessa pessoa. Que é para você não ficar, viu, apreensiva e nem, sabe, e nem com medo de que isso seja um laço, de que isso seja uma cilada, de que isso seja uma situação maligna, erguida contra você. Mas para que tu saiba, aleluia, que eu estou colocando, que eu estou trazendo a tua vitória, que eu estou mudando o teu cenário. Eu vou revelar o coração. Eu vou revelar os segredos do coração da pessoa. Eu vou revelar o profundo. Aleluia! Por isso que quando a pessoa chegar, você vai estar relaxado. Você vai estar seguro. Segura. Aleluia! De que é a pessoa que Deus tanto revela para você. De que é a pessoa que Deus sempre tem falado que ele vai colocar no seu caminho. Que ele tem usado os vasos. Que ele tem falado na intimidade a respeito desse projeto na tua vida. A respeito dessa vitória dentro da tua vida. Tá entendendo o mistério aí? Pois Deus vai desenrolar as coisas. Que é para tu não ficar apreensivo aí. Para tu não ficar apreensivo. Ficar pensando, meu Deus, será que essa pessoa foi Deus quem trouxe? Será que essa pessoa foi Deus quem viou? E agora, como é que eu vou reagir? Por isso Deus vai revelar todo o coração dessa pessoa. Que é para quando ela chegar, você já está pronto. E saber reagir. Aleluia! Diante de toda situação. Saber se posicionar. Saber qual é a resposta que você vai dar. Eita, Deus! Deus não pega ninguém de surpresa. Antes, ele revela. Aos seus filhos, os profetas. O que está por vir. Aleluia! E por isso que Deus vai te revelar. E o Senhor falou assim, olha. Quanto mais tu vai conversar com essa pessoa. Mais você vai entender. Que é um projeto de Deus que vai estar se desenrolando na tua vida. Que é uma promessa de Deus que vai estar se cumprindo. Se concretizando na tua vida. Porque tem coisa aí. Que no abrir da boca da pessoa, você vai ficar admirada. Glória a Deus. Por quê? Porque sairão palavras. Sairão palavras. Sairão respostas. Aleluia! Que você sentirá que é coisa de Deus pra você. Sentirá que é resposta de Deus pra você. Sentirá que é confirmação de Deus pra você. Eita, Deus, sim. Tem palavras que essa pessoa vai falar e você vai dizer assim, meu Deus. Deus já tinha falado isso comigo. Deus já tinha confirmado isso comigo. Viu? E não haverá dúvida no teu coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Eita, Deus de mistério. Sabe por quê? Porque Deus já falou tudo antes. Viu? Por isso que Deus está trazendo a pessoa. E eu vejo teu coração se alegrando com estas confirmações. Porque o Senhor já vai ter. Amém? Preparado o caminho. Preparado o arado. Aleluia! Para entregar essa vitória pra você. Para entregar essa honra na tua vida. Papai mandou eu dizer assim, você está aí no azeite, Bárcio. Você está aí no azeite. Eita, Deus, esperando. Esperando. E Deus tem usado vasos. Deus, Ele tem usado vasos. Ele tem me usado. Deus tem usado vasos assim, ó. De perto, assim, ó. Que conhece você. Deus tem usado vasos. Viu? Para falar pra você. Glória a Deus. Que... Que a tua promessa está perto de se cumprir. Viu? Que vai ter um grande acontecimento na tua vida aí. Viu? Que vai ter uma grande honra na área sentimental aí. Papai falou, desse jeito ao meu coração. Deus, Ele tem usado pessoa. Glória a Deus. Para falar isso com você aí. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? E o Senhor me revelou, viu? Teu coração se alegrando de maneira grandiosa e tremenda dentro desse lugar. Deus me revelou o teu coração como os que sonham. Como os que sonham dentro desse lugar. É Deus por mim na tua vida. Viu? Nem adianta, aleluia, alguém se levantar contra você nesse momento. Porque não é momento de ninguém se levantar. É momento de, aleluia, de Deus alinhar você com a promessa. Com a promessa que Ele lhe fez. Com a promessa que Ele lhe fez. E o Senhor, Ele falou assim, ó. Tremendamente no meu coração. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Deus falou assim, tremendamente no meu coração, viu? Esse tá chegando. Coisa nova. Pra mudar o teu cenário. Viu? Mas que tu tem buscado aí, ó. Tu tem pagado o preço nesse lugar. E papai me revelou você no azeite, viu? Esperando a promessa de Deus. Viu? Olha, eu vou te dizer uma coisa que Deus tá me revelando. Eu vejo alguém acordado, acordando na madrugada. Deus me revela alguém acordando na madrugada. Com o seu nome na cabeça. Eita, Deus, viu? E essa pessoa pensativa. E essa pessoa pensativa naquilo que agrada o teu coração. Essa pessoa pensando. O que que ela pode fazer? Pra conquistar o teu coração. Sabe? Essa pessoa pensando. Pedindo uma resposta pra Deus. Viu? Quais são as coisas que... Ela pode fazer. Pra mostrar pra você. Aleluia. Que ela é diferente das outras. Que ela é uma pessoa de valor. E que ela é uma pessoa também que reconhece o seu valor. Viu? E que ela vem... Viu? Que ela vem com um projeto de responsabilidade. Eu vejo alguém pensando assim. Viu? O que que ela pode falar? Viu? Como que ela pode falar com você. Pra que você entenda a sinceridade. A sinceridade do coração dela. Viu? E que ela vai dar o máximo dela. Para te fazer feliz. Que ela vai dar o máximo dela. Viu? Para te honrar. Para te honrar dentro desse lugar. Eita, Deus de mistério. Viu? Eu vejo alguém humilde. Deus me revelou assim uma pessoa humilde. Viu? Porque... Deus já tocou no coração dessa pessoa. Aleluia. Que tem uma das coisas que você admira em alguém. É a humildade. Deus já tocou no coração dessa pessoa. Que tem uma coisa que você admira no coração de alguém. Tem a sinceridade. É a sinceridade que você admira assim, ó. A sinceridade. Viu? Eita, Deus. E Deus já tocou no coração dessa pessoa. E Deus me revelou essa pessoa. Pensando. Pensando demais em você. Em tudo, sabe? Em uma forma de te agradar. Em uma forma, sabe? De mostrar para você tudo o que ela é. Tudo o que ela é. Sabe? Eu vejo alguém tentando. Sabe? Encontrando um jeito de conversar com você. E mostrando a sinceridade do coração. Sabe? Abrindo o coração de verdade. Porque essa pessoa tem uma das coisas que ela quer. Viu? É que você confie nela. Se tem uma coisa que ela quer é que você conheça ela por dentro. Que você conheça ela totalmente por dentro. E que não haja nenhuma dúvida a respeito de quem ela é. Que não haja nenhuma dúvida no seu coração das intenções dessa pessoa. Das intenções. Viu? E eu vejo alguém se preparando para conversar com você. E já da primeira conversa íntima e importante que ela vai ter com você. Eu já vejo ela, sabe? Como é que se diz? Tentando. Viu? Mostrar para você tudo o que ela é. Como que ela é. Viu? Expondo para você a sinceridade. Expondo para você o segredo do coração dela que ela nem costuma expor para outras pessoas. Mas ela quer que você conheça ela por dentro. Viu? Ela quer que você saiba realmente quem ela é. E papai me revelou você admirada. Deus me revelou, sabe? Você dizendo assim, meu Deus. Será que essa pessoa é tudo isso? Mas tem coisa que você já passou na vida. Viu? E que por causa disso não é tão fácil para você confiar em palavras. Não é tão fácil para você confiar em declarações. Mas tem pontos. Nessas conversas. Viu? Que Deus, aleluia, vai mostrar para você que existe uma sinceridade. Tem coisas nessas conversas que você vai sentir. Sentir pelo próprio Deus. Que existe uma verdade muito forte. Que para alguém abrir o coração assim, ele tem que ser uma pessoa diferente. Ele tem que ser uma pessoa de compromisso. Uma pessoa de valor. Glória a Deus. Papai me revelou este negócio. Eita, Espírito Santo de Deus. Deus me revelou este negócio, viu? Aleluia, viu? Olha a paz de Deus. Prepara teu coração aí, viu? Pois tem uma vitória tão especial. Tem uma vitória tão especial a caminho. Só vou dar uma melhoradinha aqui na câmera, viu, meus amores. Tem uma vitória tão especial a caminho. Que o Senhor me revelou que o Senhor me revelou que, viu? Depois disso. Depois disso, uma mudança brusca. Uma mudança brusca na tua vida. Ah, vou te falar um negócio aqui. Deus me revelou que depois, eita, Deus, depois do encontro. Deus me revelou que depois desse encontro, aleluias, ele vai usar alguém. Deus, ele vai usar alguém. Aleluias. E essa pessoa que Deus vai usar, ela vai confirmar a chegada de alguém na tua vida. Viu? Deus vai usar alguém, e a pessoa que Deus vai usar, ela vai confirmar a chegada dessa grande honra na tua vida. Aleluia. E tem algumas coisas que Deus me revela, tem algumas coisas aí que Deus me revela, que ele vai usar a pessoa. Tem umas coisas aí que Deus me revela, que ele vai usar a pessoa, viu? Que são coisas assim, que são sinais, viu? Deus vai te revelar através de alguém. Deus vai revelar através de alguém a pessoa pra você. E Deus vai revelar coisas que ninguém sabe a respeito dessa pessoa. A respeito dessa pessoa que entrará no teu caminho. Eu vejo Deus, viu? Falando de confirmação aí. Eu vejo Deus falando de coisas profundas a respeito dessa pessoa. E quando você tiver o encontro com essa pessoa, meu Deus, haverá uma confirmação total de tudo isso. Aleluia. Haverá-se uma confirmação nos detalhes. Tá entendendo o mistério? Deus vai te revelar tudo a respeito dessa pessoa. Coisas que é importante para que você tome a decisão certa. Que é importante para que você tire dúvidas sobre essa pessoa do teu coração. Porque quando a coisa é tão boa, a gente diz assim, não sei não, viu, Jesus? Isso aqui, viu? E por causa disso, papai me revelou, viu? Toda dúvida que você tiver a respeito dessa pessoa. O Senhor me revelou saindo do seu coração. Deus me revelou saindo do seu coração. E você feliz aí nesse cenário. Aleluia. E você feliz aí nesse cenário. Olha, vasos de Deus. É, se prepare. Porque a tua vez se aproxima. Viu? A tua vez se aproxima aí. Olha. Eu vejo Deus usando alguém de uma forma tão intensa. Que você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir. Aleluia. Que não é um sinal. Viu? Não é um falso sinal. Porque tem coisa que a gente diz assim, meu Deus, isso aqui é um falso sinal. Não é? Tem coisa que a gente diz, meu Deus, isso aqui é um falso sinal. Só que o papai mandou eu te dizer, aleluia, que tem coisa aí que você vai sentir e você vai dizer, não, isso aqui não é um falso sinal, não. Isso aqui realmente é Deus. Isso aqui realmente é o Senhor. Glórias a Deus, então, já vai preparando o teu coração. Viu? Porque, aleluia, a tua rotina vai mudar. Eu vejo alguém dizendo assim, olha, eu tenho esses planos. Esses aqui são as minhas intenções. Olha, a minha intenção com você é essa. Viu? O que eu planejo pra mim, pra você, é isso aqui. Eita, Deus, viu? Alguém faz planos até de te levar pra morar em outro lugar. Porque isso também é de Deus. Deus me revelou que isso é uma das coisas que Ele já falou com você. Uma das coisas que vai deixar bem claro, as intenções de alguém parar com você, uma das coisas é isso. Viu? Que essa pessoa, ela tem um desejo no coração e você também tem o mesmo. Viu? De morar em outro lugar. E o Senhor mostrou claramente. Alguém vai falar isso pra você. Deus me revelou assim, ó, lá no profundo. Alguém vai falar pra você qual é a intenção dela. Eita, Espírito Santo, Deus, viu? O quanto ela quer, viu? Eita, Deus, começar uma história diferente com você. Mas ela quer que essa história seja construída em outro lugar. Porque ela também quer que algumas coisas que você viveu aí saia da sua mente completamente. Você sabe que tem coisas que, por causa do lugar, por causa da rua, da casa, do bairro, às vezes até da cidade, da igreja que a gente tá, a gente não consegue esquecer. A gente supera, mas aquilo ali ainda fica martelando dentro do nosso coração. E eu vejo que Deus tem uma história nova. Eu vejo que Deus usará essa pessoa pra desenrolar esse projeto na sua vida, viu? Eita, Deus, é por isso que eu vejo que o que tem entre você, essa pessoa, é tão de Deus que tem coisa que Deus falou com você. E a pessoa vai falar, olha, eu planejo isso pra mim e pra você. E você vai dizer, meu Deus do céu, Deus tinha falado isso comigo. Olha, eu planejo isso pra mim e pra você. E você vai dizer, meu Deus, Deus tinha falado comigo. Você vai dizer pra pessoa, você acredita que Deus falou isso pra minha vida? E a pessoa vai acreditar? Claro que vai. Claro que vai. Amém? Eita, Deus. E isso também faz parte da confirmação de Deus. Isso faz parte, aleluia, de coisas aí que Deus preparou pra você. De coisas aí que Deus projetou pra você. Meu Deus, viu? Será lindo de ver o que Deus tem pra você nesse lugar. Papai falou desse jeito, viu? Será lindo de ver o que Deus tem pra você nesse lugar. Deus, Ele sabe. Tem coisa que você viveu nesse cenário. Aleluia. Que você quer esquecer pra sempre. Que você quer enterrar pra sempre. Não quer nem lembrar quanto mais falar. E o Senhor me revelou claramente. Deus está te levando para um cenário novo. Aleluia. E nesse cenário novo que Deus está te levando, haverá coisas que você, aleluia, ainda não provou. Papai me revelou que haverá, aleluia, propósitos que na tua vida ainda não se desenrolou. Meu Deus do céu. Essa história é sua, Vaz. Aleluia. Deus manda dizer pra você, desde a primeira conversa, você ficará sabendo que é Deus quem está colocando essa pessoa na sua vida. Que é essa pessoa a resposta de Deus pra tua vida, viu? Que é a confirmação de Deus pra tua vida. Sabe, eu vejo uma situação aonde essa pessoa, ela vai fazer algo. E o Senhor me revela, essa pessoa vai fazer algo por você, que é uma promessa que Deus te fez. E através da vida dessa pessoa, eu vejo essa promessa, eu vejo essa promessa se cumprindo. Na tua vida. Eita, meu Deus do céu. Eu só peço uma coisa. Amém? Manda o convite pra mim. Porque eu estarei no cenário da honra, me alegrando com você. A Bíblia diz, né? Se alegrás com quem se alegra, chorás com os que choram. Amém? Toma posse aí. Aleluia. Sabe, você vai dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena porque eu tenho um esperado, não é de hoje Eu tenho um esperado, não é de hoje, por esta vitória Por esta honra E papai mandou dizer pra você, pois o momento de eu colocar, de eu fazer, chegou Glória a Deus O momento de eu colocar, de eu fazer, chegou Aleluia Ei, o Senhor me revelou, viu, que tem coisas aí que você tem que falar do Senhor Eu não gosto de contar pra ninguém Eu não gosto de falar sobre isso, meu Deus Porque no tempo que aconteceu eu fui tão criticada No tempo que aconteceu eu fui tão julgada, meu Deus E até hoje, Senhor, até hoje eu espero Eu espero a justiça Eu espero que o Senhor me justifique Porque eu fiz tudo certinho Eu fiz tudo certinho, mas eu não vivi o que eu queria viver Eu não vivi o que eu queria viver E Deus me revelou que teu coração dói Até hoje, por conta disso E papai mandou eu dizer pra você, paz precioso de Deus Haverá uma restituição de Deus Haverá uma restituição de Deus na tua vida Prepara o seu coração, meu Deus Prepara o seu coração, meu Deus Aleluia Tem coisa que, né Deus mandou eu te dizer, viu Que você teve que fazer uma escolha Mas que essa escolha, ela não foi fácil Ela foi difícil pra você Porque o Senhor me diz que você saiu desse cenário Dessa situação, viu Humilhado O Senhor me revelou que teve humilhação Mas você não tinha outra escolha, Abás Não tinha outra opção pra você Não foi fácil pra você E hoje, Deus te trouxe aqui pra te dizer Aleluia Que ele não esqueceu Papai trouxe você aqui pra te dizer Eu não esqueci E eu te honrarei Aleluia, viu Eu te honrarei E quem naquele tempo te criticou Quem naquele tempo não te compreendeu Te desprezou, ficou contra você Viu Disse assim, ah, problema dela Ninguém mandou ela fazer essa escolha, não Ela fez porque ela quis Problema dele Viu Problema Quem faça o seu zangu, né Que coma, né Não é assim que as pessoas dizem Só que o Senhor me revelou claramente Claramente Viu Ele te justificando Na boca de cada um Que ficou te apontando Que ficou te julgando Eita Espírito Santo de Deus Toma posse aí, Vaz, dessa palavra Aleluia Pois tem coisa aí Viu Que quem fez esqueceu Mas você não esqueceu Muito menos dele Viu E ele manda dizer pra você Aleluia Ele não deixará que isso fique no esquecimento Ele não deixará que isso vire coisa do passado Pois papai me revelou Ele resolvendo um negócio Olha Por mais que Pessoas que te criticou Não se importou com teu sofrimento Não se importou Viu Com a tua humilhação Eita Deus de mistério Viu Vai se lembrar Vai se lembrar Porque Deus vai te honrar ainda Viu Deus manda te dizer Alguém disse Essa escolha aí Ó Isso aí é consequência Da escolha errada Isso daí é porque É cabeça dura Isso Eita Deus E tem gente aí Bem próxima de você Viu Que falou assim Mas o Senhor mandou dizer pra ti Aleluia Que ele não esqueceu desse negócio Papai manda dizer pra ti Que ele não esqueceu dessa situação Amém E que ele vai resolver isso Que ele vai resolver esse negócio Aleluia Olha a base preciosa do Senhor Prepara teu coração nesse lugar aí Viu Porque quem bate esquece Mas quem apanha Não esquece Viu Não esquece Tem um dizer que diz desse jeito Aleluia E eu vejo Eu vejo Aleluia O Senhor te justificando Eu vejo o Senhor Eu vou te honrando Tá entendendo o mistério Rei Mas quem Fez E aprontou E te julgou Te condenou Viu Se lembrando Se lembrando Se lembrando De tudo O que falou Com você Se lembrando De tudo O que disse Pra você Eita Espírito Santo De Deus Recebe aí Ovelha de Deus Recebe essa palavra Tão forte aí Dentro do seu coração Pois papai Não esquece De nada Papai Não esquece De nada É tempo Da tua honra É tempo Da tua honra Viu Ninguém quis Ficar no seu lugar Viu Mas quis Era o te julgar Porque papai Me revelou Que você Não tinha escolha Viu E infelizmente Você não tinha Uma escolha Que não fosse A que você Tomou Viu E teve gente Que te desprezou Falou assim Olha Se vira Viu Se vira aí Viu Ei O senhor Mandou eu dizer Pra ti O tempo De eu te justificar O tempo De eu fazer A justiça O tempo De eu reverter Este cenário De desonra Aleluia Dura Fora As consequências Né Papai falou Assim ó Se quem te criticou Tivesse passado Por o que você Passou Viu Não Não tava de pé Tinha desmoronado Tinha desmoronado Mas você Você tá sendo Sustentada Pela mão do Todo poderoso Você tá sendo Sustentado Mas olha O que te aguarda Não é coisa pequena E Deus Mandou eu te dizer Viu Que Deus Repreende Todo prejuízo Deus repreende Aleluia Deus desfaz Todo prejuízo Deus é Deus De recompensa Tá entendendo? O que você Abriu mão Nem se compara Do que vai chegar Na tua vida Aleluia O que você Abriu mão Nem se compara Aleluia Do que virá Pra tua vida Não se compara Eita Espírito Santo Do Deus Altíssimo Não é verdade? Operando Deus Quem o Impedirá Essa é a palavra Que ele mandou Eu te entregar Viu? Deus Justifica O justo E Senhor Mandou te dizer Sione Vou eu Te justificar Diante de toda Essa situação Vou eu Aleluia Mostrar Aos teus Acusadores Que não foi fácil Pra você Que é muito bom Falar dos outros O difícil É estar no lugar Que a pessoa tá Suportar e passar O que a pessoa passou Mas eu vejo Um tempo De volta Por cima Eu vejo Um tempo De reviravolta Aleluia Eu vejo Um tempo Que o Senhor Te justificará E a gente vai dizer Sim É realmente Ela fez a coisa Certa Ela agiu Do jeito Certo E por isso Agora ela está Acolhendo E por isso Agora ela está Acolhendo Eita Deus de mistério Papai falou Desse jeito Você tá entendendo Mistério Alguém vai dizer Realmente O enganado Nesse negócio É que sou eu Viu? O que Quem tá errado Nessa situação Sou eu Alguém vai entender O teu posicionamento A tua escolha Porque o Senhor Me revela Que algo Foi direcionado Escolhido Não por ti Mas pelo Senhor Viu? Que tem decisão Aí Que não foi fácil Porque você sabia Que as críticas Viu? Que as calunhas Viriam Que as acusações Se levantariam Mas você diz Senhor Não tem nada Que eu possa fazer A não ser Isso aqui E eu entrego Nas tuas mãos E papai Agora Papai Agora manda Eu te dizer O tempo Da justificação Papai Agora manda Eu te dizer O tempo Da justificação Chegou Chegou Eita Espírito Santo De Deus Aleluia O tempo Da justificação Chegou Recebe aí O vaso lindo De Deus Porque essa Palavra Tão poderosa É pra você Dentro desse cenário Essa palavra Tão grandiosa É pra você Dentro desse cenário Aleluia Pois papai Me revela Coisa forte Aí Aleluia Deus me revela Coisa grande Acontecendo Na tua vida Perdão Pra eu olhar Que é a hora Tá bom Minha ovelha Recebe aí Eita Deus Nessa noite Deus trouxe Você aqui Nessa Que dia é hoje Quarta-feira Pra receber Essa palavra Poderosa Viu Quem te viu E quem te vê Eita Missionário O que tu quer dizer Com isso Varoa Eita Deus Porque a mudança Vai ser Total Glória a Deus Porque a mudança Vai ser Total Tá entendendo aí Foi o que o Senhor Me revelou Foi o que o Senhor Me revelou Viu Ei Quem te jogou pedra Não sabe Que tu fez Que tu delas Construiu uma escada Labou Correr Rele Calabaçou Viu Quem te lançou pedras aí Não sabe Que dela Tu fez degraus aí Nesse lugar Ei Alguém queria Alguém queria um retorno Das pedradas Que lançou em alguém Aqui dentro dessa live Viu Alguém queria Ver as feridas Das pedradas Que te lançou Mas o Senhor Me disse Que ele lhe deu Sabedoria E tu construiu Uma escada E eu vejo Gente confusa Te observando De longe E vendo A glória De Deus E vendo Você colocar A mão em coisa Grande E vendo O cenário Mudar A honra Se apresentar Deus Realizar Reca Torrerei Reca Labassou Tá entendendo aí Coisa boa É andar na direção De Deus Que a gente Não se perde Mesmo quando O inimigo coloca Alguém Nos nosso caminho A gente Não se perde Eita Deus Aleluias E Deus me revelou Alguém aqui dentro E Deus me mostrou Aleluias Viu Gente olhando pra você E dizendo assim Eu fiz isso Eu fiz aquilo No intuito De fazer ela parar No intuito De fazer ela Viu Fracassar Mas papai Me revelou Você alegre Papai Me revelou Gente confundida Com a tua volta Por cima Com a reviravolta Com a vitória No teu cenário Tem gente que não sabe O que aguarda Eita papai Me revelou Tem gente Que está esperando Uma coisa Ver acontecendo Uma coisa Na tua vida Ver a outra Tem gente Que espera Ver Deus Te deixando De lado E vai ver Deus te pegando No colo Vai ver você Aí ó Viu Andando Por cima Das águas Andando Por cima Das águas Viu Posso falar Mais Deus me revelou Alguém dizendo Assim Por mim Viu Por mim Que Aleluia Que a vida Dela Se estagime Quer dizer Pare Paralise Por ali Estou nem aí Viu Estou nem aí A gente não pode nem Conversar com ela Porque ela se acha Mas você sabe Por que Alguém está dizendo Que tu se acha Porque na verdade O orgulhoso É a pessoa Mas sabe por que Alguém está dizendo isso Porque você Coloca Deus Sempre na frente E alguém Não compreende isso Porque você Não se rende Porque você Não fica Se latimando Porque a pessoa Queria ver você Sabe É Me indigando E ela não consegue Ver isso Viu Ela queria ver você Desanimando Chorando Se rendendo A prova Se rendendo A situação Mas ela vê você Dizendo Não Deus Vai fazer Deus falou Que isso aqui Na minha vida É momentâneo Que ele vai vencer Que ele vai me dar Capacidade Para vencer E alguém Não consegue Enxergar Viu O teu potencial Desse jeito Não E alguém Se embaraça De ver a tua força De ver a tua coragem Eita Deus de mistério Viu Porque alguém Lança palavras Para ver o teu coração Desfalecendo Mas ele vê As pedradas Que são lançadas Mais um degrau Você fazendo Deus mandou Eu te dizer Faz Aleluia Viu A mesa já está pronta O banquete Já está Sendo colocado O lugar de honra Já foi reservado Glória a Deus Viu E o convite Dessa vitória O anjo entrega Na tua mão E o convite Dessa cadeira E desse lugar de honra O anjo entrega Na tua mão Tem coisa na tua vida Que acabou o processo Eu falo Porque papai está mandando Eu falar E não falo de mim mesmo Que eu sou pó Sou cinza Viu Deus manda dizer Acabou O processo Estou eu Senhor Teu Deus Eu entrando Com força Eita Espírito Estou eu Senhor Teu Deus Entrando com Resposta Entrando com Autoridade Dentro do teu cenário Dentro do teu cenário Aleluia Irmão Luciano Receba essa palavra Amada ovelha Eita Que eu vejo Uma escada Mas eu te vejo No primeiro legal Depois eu te vejo No topo Eita Espírito Ovelhas Missionária Tu não fala o meu nome Nunca Me perdoa Poucos nomes Eu consigo decorar Receba essa palavra Sobre o teu coração Mas eu vou decorar o seu Viu Minha ovelha tão linda Viu Prepara o seu coração Aí Aleluia Porque o Senhor Entra E eu vejo Uma mudança E essa mudança Viu Tirando o teu nome Da boca De pessoas Eita Deus Alguém diz assim Está sempre na prova Todas as vezes Que eu ligo pra ela Todas as vezes Que eu ligo pra ele Viu A história é a mesma Deus vai me dar Ah mas ainda não aconteceu nada Né Alguém fala pra você Mas não aconteceu nada Você fala Não Ainda estou na prova Mas Deus vai me dar E alguém sai espalhando Deus mandou eu te dizer Agora alguém vai ter que espalhar Mas é a notícia Da tua vitória Porque alguém fica E maré bobo Que nada Isso aí vai continuar do mesmo jeito E Deus me mostrou Tua vida mudando Deus me mostrou Tua casa mudando Está entendendo? Gente que está no teu ciclo Que está ao teu redor Que você tem pedido pra Deus Não trabalhar na vida da pessoa Você tem pedido pra Deus Uma agia na vida da pessoa E Deus me revelou gente Mudando com você Deus me revelou gente Gente agindo Agindo diferente com você Deus me revelou gente agindo completamente Diferente com você Ei vaso de Deus Viu? Deus mandou eu te dizer assim Olha Alguém estava olhando pra você Viu? E estava sentindo vontade de se aproximar Mas por conta Que essa pessoa já te machucou Te magoou E ela sabe disso Mas eu vejo a consciência dela Tão pesada Eu vejo o coração dela Tão aflito Eu vejo que nas madrugadas Ela acorda Pensando Eu preciso fazer isso Eu não estou aguentando Tem coisa que essa pessoa fez E Deus me revelou a consciência dela E Deus me revelou a consciência dela Fervilhando O coração dela Angustiado Papai mandou eu dizer pra você Alguém vai procurar você Roua o Espírito Santo de Deus Viu? Para dizer pra você Que sente muito Que se arrepende muito Viu? De coisas que fez Porque ela sabe que Coisas que ela fez Coisas que ela falou Magoou Magoou demais o seu coração E ela sabe que tem Tristezas aí que foi causada Por ela Pelas atitudes dela E eu vejo alguém Arrependido Viu? Procurando você Para consertar a situação Procurando você Para consertar A situação Ei, vaso de Deus Viu? Tem algo aí Que vai se encerrar Definitivamente Entre você e entre alguém Viu? Tem algo aí Que vai eu terminar E eu vejo alguém Viu? Eu vejo alguém Que vai perceber Porque O Senhor me fala Que de vez em quando Essa pessoa Ela percebia Ela percebia Que ela magoava você Com o jeito dela Com as palavras Ela sabia disso Sabe? De vez em quando Parecia que ela Ia mudar Mas ela não mudou Só que agora Eu vejo algo Que é Viu? Providência divina Agora eu vejo algo Que é a mão de Deus Agindo Não terá como Essa mudança Será impossível Essa mudança Não acontecer Não terá como Essa pessoa Viu? Eita Deus Não mudar Depois disso Viu? Eu vejo situações Que vai gerar Um forte arrependimento Viu? Eu vejo situações Que vai gerar Um arrependimento Grandioso No coração Dessa pessoa Na mente Dessa pessoa Tá entendendo aí Faz o precioso De Deus E que essa pessoa Ela vai se posicionar Diferente Viu? Essa pessoa Ela vai se tornar Diferente Ela sabe Que Viu? Ela sabe Que Te fere Ela conhece Você E ela sabe Que tem coisa aí Que se ela falar Machuca você Que ela não Precisa falar E é isso Que tá doendo Nela Porque ela sabe Que tem coisa Que não foi Sabe? É Que não foi Intencional Que ela tinha Intenção De falar Pra magoar você Que ela tinha Intenção E isso é uma das coisas Que Deus fala Ao meu coração Viu? Que vai fervilhar Na cabeça Dessa pessoa Que vai inquietar Que vai inquietar o coração Dessa pessoa Isso Papai falou Desse jeito Isso Vai inquietar O coração De alguém O fato Dela Saber Viu? Que tem coisa Que Ela pensou E ela disse Não, eu sei Isso dói Mas eu vou falar Porque eu quero ver Eu quero ver O resultado Mesmo Eu quero ver Ela derramando Lágrimas Mas eu vejo Uma mudança Eu vejo Um acontecimento Na vida Dessa pessoa Vou te dizer Algo aqui Você vai ficar sabendo Que alguém Não é mais o mesmo Você vai ficar sabendo Que não está Tudo bem Tudo legal Com essa pessoa Presta atenção Talvez eu diga Se missionária Mas eu estou vendo Um sorriso tão lindo É muito bem Oi Você não é Deus Desculpa dizer isso Para você Porque tem gente Que diz assim Ah, mas a pessoa Não está sofrendo Você nem sabe Mas para essa pessoa Que Deus mandou Eu entrego Essa palavra aqui Aleluia Você sabe Amém? Que essa palavra É com você E o papai Falou muito forte Ao meu Coração Que alguém Vai esconder Um arrependimento Que alguém Vai esconder Que está Arrependido Viu Mas que Ela esconderá Por um tempo Viu Porque ela não Conseguirá Manter a decisão Ela não Conseguirá Segurar A decisão Viu Porque ela Ela quer Ela vai querer Que você saiba Ela vai querer Que você Fique sabendo Que verdadeiramente Ela não é A pessoa de antes Que verdadeiramente Houve algo Na vida Na vida Que mudou As opiniões Dela Que mudou Os pensamentos Dela Que mudou Muita coisa Dentro dela Deus falou Deus falou Desse jeito Ao meu coração Tem algo Dentro da cabeça Dentro da mente De alguém Viu Vaz o precioso Do Senhor Que vai fazer Você Glórias a Deus Vai fazer Você perceber Houve uma mudança Vai fazer Você perceber Houve algo De Deus Ali dentro Viu Deus falou Assim Olha No som Da voz Você já Vai Perceber Viu E se você Ficar Cara a cara Com a pessoa Você vai ver Um semblante Diferente Viu Você vai ver Um semblante Diferente Você não vai ver Aquele semblante De antes Da pessoa Que achava-se Superior Da pessoa Que se achava Melhor Você não vai ver Esse semblante Alguém Você Não vai ver Você vai ver Alguém diferente Eita Espírito Santo De Deus Tá entendendo Aí Ei Deus não esquece De nada Viu Deus não esquece De você Não E tem algo Que precisa Se consertar Tem algo Que alguém Precisa Consertar E vai vir Te prepara Vaso precioso Do Senhor Glórias a Deus Eita Deus de missão Viu Papai Papai Manda dizer Para alguém Aqui dentro Tem tempo Que você Não vê Amém O meu agir Nesse lugar Eita Deus Eu vejo algo Papai Mandou dizer Para alguém Tem tempo Que você Não vê O meu agir Mas eu Mas eu Eu estou Vindo Eu vou Agir Em uma Situação Eita Deus Tem tempo Que tu Não vê Mas olha Aí Viu Olha aí O que eu Vou fazer Aleluia Tem algo Que Deus Vai tirar Do fundo Do poço Pra deixar Alguém Feliz Aqui dentro Dessa live Eu vejo Uma situação Papai Mandou Dizer Para alguém Aqui Aleluia Tá vindo Uma grande Alegria No teu Cenário Aí Eita Deus Tá vindo Uma coisa Diferente Para você Nesse lugar Viu Aleluia Deus Manda Te dizer Tem algo Tá tirando O teu Sono Papai Me revela Você acordando De madrugada Dizendo Senhor Como eu Vou fazer Para resolver Essa situação Como eu Vou fazer Para resolver Esse negócio Meu Deus Como eu Vou fazer Para resolver Esse negócio Papai Manda Te dizer Vou eu Entrar Vou eu Resolver Vou eu Acelerar Vou eu Mudar Eita Deus Deus Vai honrar Você Nesse lugar Viu Não terá Prejuízo Papai Me mostra Como se você Tivesse Preocupado Com algo Que precisa Ser resolvido Viu E se você Não resolver Num tempo Oportuno Viu Haverá Prejuízo Haverá Um prejuízo Aí dentro Haverá Uma situação Papai Manda te dizer Filha Descansa Teu coração Filho Te aquieta Aí nesse lugar Eu tô vendo Você orando Na madrugada Eu tô vendo Você Sabe Andando na casa Conversando Com o Senhor Mas ele manda dizer Desse jeito Pra você Aleluia Ele tá vendo Esse cenário E ele fala Assim Não terá Prejuízo Não terá Não terá Fracasso Você tá Entendendo Eu vejo Como que Duas pessoas Uma quer A outra Não quer Viu Eu vejo Uma situação Vejo Um propósito E o Senhor Me mostra Duas pessoas Vejo Um acordo Precisa haver Um acordo Entre essas Duas pessoas Viu Você quer Mas a outra Não quer Viu E você Tem feito As coisas Humanas Que precisa Fazer Mas você Sabe Que o poder De convencimento O poder De transformação Vem do altar Vem do alto Papai Manda dizer Pra você Aquela pessoa Que não quer Vou eu Palestrar Ei Vou eu Palestrar E alguém Aleluia Alguém Vai se render Alguém Vai mudar A decisão Alguém Vai mudar O propósito Ei Alguém Terá Até pressa Porque a pessoa Sabe Que tu já Tá lutando Há um tempo Com esse negócio E é por causa Dela Que o negócio Não manda É por causa Dela Que o negócio Não se desenvolve Mas o senhor Falou Vai se desenvolver Olha aí Papai mandou Te dizer assim Olha Prepara o teu coração Porque vem algo Grandioso Vem uma proposta Importante Eita Deus Da parte De alguém Aleluia Eu vejo Uma promessa Eu vejo Uma benção Viu Porque a pessoa Que não queria Deus me revelou Ela querendo A pessoa Que estava Sabe Resistindo Quebrando A resistência E papai Mandou Te dizer Mais Eu vejo Que a pressa Virar a parte De alguém Deus me revelou Que alguém Terá pressa Deus me revelou Que alguém Terá pressa Ao teu respeito Ei vaso A vitória Já é tua Dentro desse lugar Eu vejo uma pressa Papai falou Se mandou Eu te dizer Ó Alguém agirá Com pressa Alguém vai Acelerar Porque a pessoa Ela sabe Ela sabe Que algo Que já era Para ter acontecido Mas por causa Da resistência Dela Por causa Do posicionamento Dela Por causa Da visão Dela Viu Você tem Esperado Viu Você tem Esperado Aí nesse lugar Mas papai Manda te dizer Alguém vai ver Que ele está Sendo justo Alguém vai ver Aleluia Tudo que ela Não está conseguindo Ver até agora E o posicionamento Será outro E o posicionamento Será diferente E Deus já me revelou Você honrada Deus já me revelou Você exaltada Dentro desse lugar Ei Toma posse aí Papai vai fazer Coisa fortíssima Toma posse aí Papai vai fazer Coisa grande Operando o nosso Deus O inimigo cai por terra Operando o nosso Deus O inimigo cai por terra Essa vitória é sua Papai falou Muito forte É o meu coração É de Deus Para a tua vida Aleluia É de Deus Para a tua vida Deus também falou assim Sabe Eu vejo a palavra Aleluia Dalila Missionária Dalila era uma mulher Enganadora Que enganava por dinheiro Que enganou sanção Por dinheiro Deus manda dizer Para uma mulher Aqui dentro dessa live Escuta a varoa Deus mandou eu te dizer Alguém enganou uma pessoa Para prejudicar você Alguém enganou uma pessoa Para tirar algo de você Alguém enganou uma pessoa Alguém enganou uma pessoa Mas papai mandou eu te dizer Deus vai fazer a justiça descer E eu vejo Aleluia Viu Eu vejo uma Uma mensagem Eu vejo uma mensagem Que trará uma prova Para alguém A respeito Da pessoa Que enganou ela Contra você Viu Eu vejo uma prova Chegando Viu Para esta pessoa E a pessoa Com a mão na cabeça Preocupada Viu Por causa da situação De engano Que você sofreu E o Senhor Me revelou A pessoa Se posicionando Imediatamente Para resolver A situação E a pessoa Que fez O que fez Viu Eita Deus Saindo de cena Porque Deus Vai cobrar Dessa pessoa O que ela fez E uma das coisas Que Deus me revelou Que a pessoa Que vai descobrir Que foi enganada Viu Deus me revelou Ela vai cortar Todo tipo de vínculo Todo tipo de envolvimento De lasca Que ela tem Com essa pessoa Ela vai cortar Tudo Ela vai excluir Essa pessoa Da vida dela Definitivamente E essa pessoa Vai correr atrás De você Porque o Senhor Me revelou Aleluia Que essa pessoa Percebeu Percebeu Que Foi injusta Viu E que a outra É que a outra Fez isso Pra ela Não ver Você Viu Perto dessa pessoa Como Viu Como essa pessoa Pretendia Deus me revelou Que essa pessoa Vinha pra tua vida Como um boás Deus me revelou Que essa pessoa Vinha pra tua vida Como um boás Mas alguém Travessou no caminho E gerou uma situação Mas não é culpa da pessoa Papai manda dizer pra você Mas papai Manda te dizer Haverá um conserto Haverá um conserto Grande e poderoso Ei Haverá um conserto E eu vejo a pessoa Procurando você Eita Deus Por conta da situação E Deus já me mostra Tua honrada Deus me revela A pessoa procurando você E você já Honrada